Estamos de volta hoje junto com o coordenador transplante hepático da Santa Casa de São José dos Campos, tirando sim as nossas dúvidas sobre transplante, doação de órgãos. Fique à vontade. Será que uma pessoa pode doar órgãos em vida ainda? Quais órgãos? Se sim, a gente pode então aprender isso com ele já já, tá bom? Mas agora a Sol tem um toque delicioso e tem tudo a ver com saúde também para você e para a família toda, né Sol? Exatamente, tudo a ver com saúde, porque todos os dias a gente tem que cuidar da alimentação e aí a gente cuida da nossa saúde. Você não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. Claro que a gente está falando da Cooper, que tem os melhores produtos para você e para a sua família. Leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, essa manteiga sem sal que eu amo. Tudo gostoso, com a mais alta qualidade. A Cooper facilita a sua vida. Você pode receber os laticínios fresquinhos na porta da sua casa. Quer saber? É o serviço domiciliar Cooper. Muito fácil fazer seu pedido. Basta ligar 2139-2230 e fazer seu cadastro. E você pode pagar sua conta no quinto dia útil do mês seguinte. Não precisa nem sair de casa. Então, produtos frescos na sua porta, anota aí. 2139-2230 é o serviço domiciliar Cooper. Tudo de bom para você. Bom demais, viu Luquinha? Ai Solange, você foi... Na verdade, eu vou até segurar essa pergunta porque tem uma pessoa na linha para a gente conversar. Alô, boa tarde? Boa tarde, Lucas. Oi, amigo, boa tarde. Quem está falando? É o Leandro, Lucas. Oi, Leandro. Obrigado pela participação aqui, amigo. Obrigado mesmo. Viu? Qual que é a sua pergunta, Leandro? Então, Lucas, eu queria perguntar para o doutor que é assim, por exemplo, como que, por exemplo, se você recebeu uma notícia, por exemplo, ah, o parente de você morreu, o seu parente, por exemplo, igual, em relação ao transplante de córnea. Aqui em São José tem uma clínica que, por exemplo, eles estão, é uma hospital, né? Vamos supor, o transplante de córnea, como que está hoje o regimento do transplante de córnea? Porque é um órgão que, por exemplo, é muito raro, né? O transplante de córnea ser praticado. E, por exemplo, eu observo que a dificuldade hoje de encontrar, fazer o transplante de córnea é muito grande no país. Vamos lá, vamos lá, Leandro. Vamos ver a resposta do doutor. Em quanto tempo, né? Aconteceu uma morte. Em quanto tempo a córnea pode ser retirada para ser doada, doutor? A córnea é um órgão que se preserva de forma boa, digamos. Nós temos até 24 horas para retirar as córneas. Já não acontece com os outros órgãos. Apenas é quando tem a morte do familiar, ou a morte de algum ser querido, é manifestar que você quer ser um doador. Fala, não, eu quero ser, eu quero doar. Tudo bem, não vou doar todos os órgãos, mas quero doar a córnea. Então, isso vai ser enviado para a Secretaria da Saúde, que quer doar a córnea. E, rapidamente, vai ter um grupo que vai vir a captar a córnea desse familiar. Então, a córnea, a lista da córnea é grande, mas, porém, tem uma boa doação de córnea. Alguma vez, você chegou até a cerrar, Solange, a lista de córnea. Olha, que bom. Sim, você chegou a cerrar a lista de córnea. Agora, agora está tendo um problema, mas a lista existe de córnea. Mas é apenas falar que quer doar a córnea e, rapidamente, virá uma equipe especializada a retirar a córnea e irá para o banco de córneas, onde que será distribuído no estado de São Paulo. Existe uma lista, viu, Leandro? Existe uma lista de prioridades das pessoas mais necessitadas. Então, não é assim, ah, eu vou deixar para o fulano de tal. Não, existe uma lista aí de prioridades e é muito sério esse trabalho de doação no Brasil, viu, Lúcio? Solange, uma querida aqui perguntando, querendo entender algo desagradável que aconteceu com ela, eu acho que é bacana a gente alertar aqui. O pai dela, há um ano atrás, faleceu, ele tinha 80 anos de idade e disse que teve um AVC e ele faleceu em casa. O sonho do pai dele era doar os órgãos. O pai dela. Dela, perdão. O sonho do pai dela era doar os órgãos. Diz que o pronto-socorro não permitiu. Ela quer saber por que que isso foi feito, sendo que ele era um homem saudável. Tem uma pergunta em relação, quando a pessoa morre em casa, como é que é o procedimento? Lucas, uma pergunta muito interessante. Infelizmente, quando morre em casa, que é uma coisa meio frequente ainda, quando morre em casa, ele já parou de funcionar o coração. Então, já não manda sangue para o fígado, já não manda sangue para o rim. E esses órgãos simplesmente morrem. A célula morre sem oxigênio, sem sangue. A célula morre em poucas horas. Então, por isso que a maioria dos órgãos são captados ainda com o coração batendo. Então, se chega já com morte, já morta essa pessoa no pronto-socorro, sem que o coração esteja batendo, não pode ser doado os órgãos. Apenas vai ser doado, como mais uma vez falei, a córnea, porque é um órgão que aguenta muito tempo. Quando a gente fala o coração batendo, gente, a pessoa já está com morte cerebral, são os equipamentos, são os aparelhos que mantêm a circulação no corpo, o coração batendo, para preservar os órgãos que serão retirados e doados, viu, Luquinha? Sol, vamos assistir esse VTzinho que a gente separou, esse vídeo para você aí de casa, e a gente também entender certinho como que é feito o transplante de fígado. Doutor, comenta com a gente, por favor. Aí nós podemos observar umas células hepáticas, né, as células que vão a formar um fígado. E essas células podem se danificar por várias circunstâncias, não somente bebida, também muitos tipos de vírus, algumas doenças autoimune, e vocês veem como esse fígado vai ficando cirrótico, né? Fígado normal vai ficando cirrótico, cada vez mais cirrótico, e esse fígado, quando vira cirrótico, pode se acompanhar até de câncer, o câncer é muito frequente no fígado cirrótico. Então, a opção seria retirar esse fígado cirrótico em casos avançados e substituí-lo por um fígado novo, como vocês veem aí, que a paixão da gente é o fígado. E quando a gente fala do fígado, às vezes é um pedaço só do fígado, porque o fígado ele se regenera, não é isso? É um pedaço, é isso? É verdade, Solange, tem também como transplantar, já seja um fígado doado, se um fígado é muito bom de uma pessoa jovem, de um doador jovem, pode ser dividido até em duas partes, dar um pedacinho para uma criança e dar um pedacinho maior para um adulto, chama-se fígado dividido. E também existe a possibilidade de alguma pessoa doar um pedaço do fígado para uma criança, para um adulto, claro que é exceção, né? Nós não estamos estimulando a doação de intervivos, alguém doar um fígado, algum órgão, fígado, rim, para uma pessoa, porque tem riscos, o risco de mortalidade está estimado em menos de 0,5%, 0,5%, mas existe essa possibilidade de morte desse doador. E o Brasil é um país que tem muitos doadores, é um potencial muito grande que nós, se teria notificação, se teria notificação, digamos, de todas essas pessoas que entraram em morte encefálica, nós teríamos órgãos para todo mundo. Para todo mundo, né? Quer dizer, o fígado é um órgão, viu, Luquinha, que você pode doar em vida, não é comum, mas você pode sim doar em vida, viu? Vou dar um pouquinho de assunto aqui, conversar com você que participou do Quero Meu Sorriso de volta, olha, fique de olho, porque já já a gente vai conferir os 10 selecionados, tá? Mas e por falar nisso, em implante, na verdade, hoje o nosso querido doutor Sorriso, ele vai comentar um pouquinho sobre quando o implante, ele pode ser ou não rejeitado. Dá uma olhada. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Hoje eu vou responder a pergunta de Célia. Célia tem 55 anos de idade e fez o seguinte comentário no nosso e-mail. Há 30 anos, uso uma dentadura superior e na inferior tenho somente 8 dentes da frente. E a gengiva superior da frente está muito fininha e gostaria de saber se ainda há condições para eu poder fazer o implante. O implante, basicamente, é a substituição de um dente através de um parafuso colocado no osso e depois a reabilitação da perda desse dente, que pode ser unitário ou vários dentes. A indicação do implante, ela pode ser feita para a substituição de um elemento dentário ou ainda para a substituição de vários elementos dentários. Esse paciente perdeu vários dentes, tem perda de estrutura óssea em altura e espessura e após um planejamento realizado, foi elaborado para ele um plano de tratamento com reabilitação através de enxerto e colocação de implantes para substituir a perda dos dentes na arcada dentária e também a remoção dos dentes que foi feito no planejamento desse paciente. A reabilitação para este caso clínico foi feita através de uma prótese total implante suportada pelos implantes colocados na arcada dentária superior e inferior. A reabilitação funcional, estética, principalmente nas questões relacionadas à perda de tecido ósseo, onde há um achatamento do perfil do paciente. Observamos que esse achatamento é reabilitado e o aspecto estético e funcional do caso clínico tem uma melhora bastante significativa. Célia, a indicação para substituição de dentes por implantes depende de uma avaliação clínica e principalmente de uma avaliação tomográfica para verificar se ainda há osso suficiente em altura e espessura para que se possa colocar os implantes para reabilitar a perda dos seus dentes. Se você ainda tem alguma dúvida, procure um cirurgião dentista especializado e faça uma avaliação clínica e tomográfica para verificar o seu caso clínico ou melhor tratamento indicado. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos! Acesse então o ortovip.com.br para você cuidar melhor ainda do seu sorriso, tá? E começou hoje a campanha nacional de multivacinação em todo o país. O objetivo é atualizar a cadeneta de vacinação de crianças e adolescentes. Aliás, o público-alvo são crianças menores de 5 anos, crianças e adolescentes de 9 a 15 anos. O dia D de mobilização nacional está marcado aí para o próximo sábado, quando os postos estarão abertos para atender aí quem tiver dificuldades de incomparência em horário comercial. A campanha vai até dia 30 de setembro, mas é claro que você não vai esperar até lá para levar seu filhinho, levar quem você ama, né? Bom, e um policial do Reino Unido perdeu o controle com o motorista e a gente vê daqui a pouquinho esse descontrole, mas é claro que agora a gente vai receber muito carinho, que aliás, você pode perder o controle para mandar para a gente, viu? Um beijo para essa querida aí que está sempre com a gente. Oi, Luquinhas! Adoro vocês! Estou com vocês todos os dias! E aí